Um monjinho no futuro, um bocadinho pra você E meus amigos, um bocadinho, a sua cinturinha Pequeninho, um bocadinho pra frente, os nossos braços Passando o carrinho de mão, é a sua cinturidade A gocinha vai na frente, o seu cinturinho pra trás E o mundo, uma gocinha, papete pra trás E o dança, esse é meu rapaz Carrinho de mão, papá, paradadadá Carrinho de mão, papá, padadadará Carrinho de mão, papá, padadadá Carrinho de mão, papá, padadadão Barrinho de mão, papá, padadadão Tchau, tchau.